Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre 20 propriedades do óleo de girassol para a saúde da nossa pele, do nosso cabelo e do nosso organismo. Se você já ouviu falar desse produtinho aqui somente na culinária, hoje você vai descobrir os demais benefícios deste produto aqui, tanto para a pele quanto para as madeixas. E se você vai me acompanhar neste vídeo e ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha agora. Se ainda não se inscreveu no canal, já tasca o dedinho aqui, se inscreve, ativa o sininho da notificação, mas agora simbora para o vídeo. O óleo de girassol é um óleo de origem vegetal, já que é obtido por meio da prensagem a frio da semente do girassol. É justamente por isso que ele é rico em vitamina E, é um excelente oxidante, é rico em ômega 3, 6 e 9. De início, vocês já perceberam que esse produto aqui é um produto que traz propriedades riquíssimas para as nossas madeixas, a nossa pele e o nosso organismo. Esse é só o começo de muito mais que esse produto aqui nos oferece. Por ele conter todas essas propriedades é que ele se torna um calmante para a nossa pele. Ele é um produto anti-inflamatório e antioxidante. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios deste óleo de girassol para a nossa saúde. O primeiro benefício que o óleo de girassol traz para a nossa saúde é a proteção das células do nosso corpo. Já que ele é rico em vitamina E e também ajuda na formação dos hormônios, importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Combate problemas degenerativos, melhora a saúde cardiovascular, ajuda principalmente no controle do colesterol no sangue. E ele também previne o envelhecimento precoce, quando usado nos alimentos e usado também diretamente na nossa pele. Esses são sete benefícios do óleo de girassol para a nossa saúde. Quando se trata do produto como benefício para a nossa pele, ele trata a acne, reduzindo aí a oleosidade na nossa pele. Quando se trata dos benefícios do óleo de girassol para a nossa pele, ele já entra aí detonando a acne. Porque ele é um poderoso emoliente para combater a acne e desinflamar a nossa pele. Ele também é um produto que além de proteger a nossa pele contra a acne, ele deixa a nossa pele bem hidratada. Porém, retendo aquela oleosidade que não é saudável para a saúde da nossa pele. Mas ele tem uma importância extrema que eu vou citar agora para vocês, que até eu fiquei surpresa quando eu pesquisei a respeito do produto. O óleo de girassol, ele tem uma função específica muito especial. Ele tem o poder de prevenir a nossa pele do câncer. Porque ele contém beta-corateno, que é um composto ricamente pigmentado. Solúvel em gordura que pode ser convertido em vitamina A e suas propriedades antioxidantes são benéficas para a saúde da nossa pele. Outro benefício que nós mulheres amamos é que o óleo de girassol, ele também retarda o envelhecimento da nossa pele. Justamente porque ele possui propriedades antioxidantes é que ajuda no retardo do envelhecimento das nossas células. Evitando aí que as temidas rugas apareçam mais cedo no nosso rosto. Além disso, ele é excelente para limpar a nossa pele. Além dele deixar a nossa pele bem hidratada, sem ser oleosa, com aquela oleosidade que vai gerar espinhas e deixa o nosso rosto muito luminoso. Ele vai simplesmente deixar a nossa pele hidratada na medida certa. E como eu já citei todos esses benefícios para a pele, ele ainda traz como uma das propriedades essenciais, como um dos funcionamentos indispensáveis para a nossa pele, a suavidade que ele dá ao nosso rosto. Principalmente aquelas pessoas que têm a pele muito sensível ao calor excessivo do sol e também quando não está no sol e está sentindo aquele mormaço na pele, que é aquele calor, mesmo que o solzão não esteja irradiando. Então, o óleo de girassol, ele serve para refrescar a nossa pele quando o tempo tem essa mudança de temperatura tão brusca. Mas quando se trata das madeixas, o poder dele não diminui, não é menos importante. Ao contrário, ele deixa o cabelo mais solto, hidratado, alinhado, perfumado e cheio de vida. Porque o óleo de girassol nas madeixas é um produto super levinho. Ele não pesa jamais no cabelo e muda toda a história de qualquer tipo de cabelo, em apenas 5 minutinhos de aplicação. Isso porque o produto é extraído da semente da flor do girassol. É o melhor dos olhos para fazer umectação nas madeixas e ter um resultado imediato, sem precisar ficar 8, 12, 16 ou 24 horas com o produto no cabelo para umectar as madeixas. Esse óleo de girassol, seja na umectação ou seja na misturinha de hidratação, ele não precisa deixar mais tempo do que 5 minutos. Na umectação, vocês podem deixar por pelo menos 10 minutos. Ele é tão preciso e poderoso que não tem necessidade de deixar mais tempo o produto no cabelo. Porque só o que ele traz de propriedades riquíssimas para as madeixas, nenhum outro produto consegue superar os benefícios do óleo de girassol para as madeixas. Confesso a vocês que antes de usar esse produto, eu fiz muitas pesquisas, eu assisti médicos falando sobre o benefício desse produto e aí eu resolvi comprar e testar no meu cabelo. E o primeiro teste que eu fiz foi com vocês aqui no vídeo que postei essa semana. Neles vocês podem conferir a beleza do meu cabelo em apenas 5 minutinhos de aplicação do produto misturado na hidratação. E uma hidratação que não é potente, porque eu usei a hidratação da Pantene, que é uma hidratação liberada e sem sal. E simplesmente o meu cabelo ficou maravilhoso, porque não é a hidratação que vai mudar a história do cabelo. Quem muda a história do cabelo nesse caso aí é o poder das propriedades dos ativos embutidos no óleo de girassol. Este produto aqui, ele faz milagre nas nossas madeixas. Quem estiver com o cabelo ressecado, quebradinho, aquele cabelo arrebentado mesmo, destruído, pode usar esse produto aqui, seja na humectação ou seja na misturinha com a hidratação. E até mesmo em um prepool que você preparar e usar na raiz do cabelo, só pelo fato dele escorrer nos fios, durante a retirada do prepool, o seu cabelo já vai ficar hidratado. Porque ele hidrata, ele nutre, ele restaura, ele dá brilho, ele deixa o cabelo completamente tratado em poucos minutos. E é um produto vegano, não é muito caro, depende da marca que vocês forem comprar. Essa marca aqui é da Naturé, por ele eu paguei R$10,00 e alguns centavos. Tem algumas marcas que é difícil de encontrar. Aqui eu andei bastante, gente, na cidade pra encontrar. Eu fui em todas as cosméticas e só encontrei em uma. E olha que aqui tem muitos cosméticos. Até na farmácia eu não consegui encontrar esse produto. O que eu encontrei na farmácia foi o que é usado para colocar em ferimentos. Não era um capilar. E eu tava procurando esse aqui que é capilar. Não confundam esse óleo de girassol com óleo de girassol de cozinha. Não se aplica óleo de cozinha no cabelo, gente. Se vocês quiserem perder o cabelo, vocês apliquem. Mas se vocês não quiserem perder o cabelo, usem o óleo capilar adequado. Óleo de cozinha, de culinária, não se aplica no cabelo. Como eu já vi muitas pessoas aqui no YouTube fazendo receitas com óleo de cozinha. Não usem no cabelo de vocês aquele óleo. O óleo de girassol apropriado para tratamento capilar é o que vem especificando que é produto capilar. Muito cuidado com isso. Mas se vocês gostaram do vídeo e até agora não se inscreveram no canal. Se inscreva, ativa o sininho da notificação, deixa o seu joinha. Mas agora eu que deixo um beijo em seu coração. E até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza. E até o meu próximo vídeo com mais um 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 vídeo com mais um